Recentemente eu criei uma enquete aqui no YouTube se eu deveria ou não fazer uma análise financeira do Nubank para 2022 e quase todo mundo falou que queria ver esse vídeo. O Nubank surgiu em 2013 com a proposta de descomplicar o mundo financeiro para milhões de brasileiros que não conseguiam ter acesso a uma conta bancária. E de lá pra cá muita coisa aconteceu e o Nubank cresceu e acabou se tornando o banco mais valioso do Brasil. Só que o mais incrível disso tudo é que mesmo sendo o banco mais valioso do nosso país, ele não é o mais lucrativo. Pelo contrário, por muito tempo ele acabou dando prejuízo em todos os anos. Ou seja, ele praticamente não ganha dinheiro. Pra você ter uma ideia, eu estou gravando esse vídeo no final de 2021 e esse ano ele registrou o seu primeiro lucro de 76 milhões de reais. E por mais que isso até pareça ser um valor muito alto, na verdade não é. Porque se a gente pega por exemplo o Banco Itaú, que também é um grande banco aqui no Brasil, ele está em 2021 agora com um lucro parcial de 13,7 bilhões de reais. Então o Nubank hoje vale mais do que o Itaú, só que em termos de rentabilidade, pro Nubank ter a mesma rentabilidade do Itaú, ele teria que aumentar o seu lucro em 180 vezes. E a verdade é que desde que o Nubank surgiu lá atrás ele nunca deu lucro, né? Ele sempre deu prejuízos. E por mais que isso pareça bem absurdo, uma empresa que vale bilhões de reais não ter lucro, na verdade isso é bem comum no mundo do Venture Capital, que é o mundo das startups. E o Nubank cresceu assustadoramente rápido, ele cresceu muito rápido. E naturalmente uma empresa que cresce muito rápido, ela investe muito, por isso que ela cresce rápido. E é justamente por esse motivo que ele vem tendo prejuízos em todos esses anos. Só que em tese, uma empresa com uma base de clientes tão grande, atualmente o Nubank tem quase 50 milhões de clientes, e uma empresa desse porte consegue ganhar dinheiro a qualquer momento. E não é como se o Nubank estivesse endividado ou alguma coisa desse tipo, né? Porque recentemente ele abriu capital na Bolsa de Valores de Nova York, e eu até fiz um vídeo específico sobre esse assunto. Mas a questão é, ainda vale a pena usar o Nubank em 2022? É seguro deixar o dinheiro no Nubank? Como que é a satisfação dos clientes com o uso do aplicativo e com o suporte, o atendimento do Nubank? Será que ele vai quebrar? Ou será que ele vai conseguir reverter essa situação e ganhar dinheiro com essa base de clientes? São esses e outros pontos que eu vou te mostrar nesse vídeo. E se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio, eu tenho 23 anos, e eu já invisto há mais de 4 anos. E antes de eu continuar com esse vídeo, já deixa aquele like na confiança, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse é um conteúdo bom, e ele vai espalhar para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal também e ative as notificações. E esse vídeo vai ser um pouco diferente, eu não vou seguir uma ordem cronológica de acontecimentos ou algo do tipo, eu simplesmente vou te mostrar alguns fatos, alguns pontos positivos, pontos negativos, de acordo com a minha opinião, a minha experiência, e de acordo com uma pesquisa bem aprofundada que foi feita sobre o Nubank. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é se vale a pena usar o Nubank em 2022, né? E para isso, a gente precisa entender o que você mais usa em um banco, né? O que eu particularmente mais uso em um banco? Nesse caso, o que eu mais uso no Nubank? Porque eu uso o Nubank como banco principal, né? Eu uso ele há mais de 2 anos, né? Na verdade, tem quase 3 anos que eu uso o Nubank. Então, primeiro que todo o dinheiro que eu recebo, ele cai no Nubank e ele rende automaticamente, né? O Nubank, ele tem um sistema de rendimento automático, então o dinheiro caiu na conta, você não precisa aplicar nem mover para lugar nenhum, que aí o seu dinheiro já rende automaticamente 100% do CDI. E isso, para mim, é muito vantajoso, porque às vezes eu não quero perder tempo pegando o aplicativo e fazendo a aplicação, como é em outras instituições bancárias ou em outros bancos digitais. Geralmente, você tem que fazer a aplicação. No Nubank, ele rende automaticamente e esse é um grande ponto positivo. Eu utilizo também o cartão de débito e o cartão de crédito, e com relação a isso, você não paga nada para usar o cartão de crédito nem débito. E eu nunca tive nenhum problema com relação a compras, alguma coisa desse tipo, estorno de cartão, nunca tive nenhum problema. Sobre a questão de disponibilizar limites, né? Tem algumas instituições que são bem difíceis de dar limite para os clientes, mas eu, particularmente, nunca tive esse tipo de problema com o Nubank. Geralmente, eu fazia uma solicitação, né? De tempos em tempos. É normal uma instituição recusar o primeiro pedido de aumento de limite. Só que aí, posteriormente, um, dois meses depois, o meu limite aumentava sem eu precisar fazer uma nova solicitação. E isso foi por um bom tempo, assim, né? Hoje eu tenho um limite bom, raramente eu peço algum aumento de limite. E mesmo sem eu pedir, costuma do Nubank aumentar o meu limite. Então, nesse quesito aí, ele tem um grande ponto positivo também. E as minhas faturas não são altas, não. Eu, geralmente, deixo as faturas bem baixas. Só lembrando aqui que o Nubank é um banco totalmente gratuito, né? Você não paga absolutamente nada para fazer nada. Não tem nenhum serviço no Nubank onde você vai pagar. Quando eu digo serviço, eu quero dizer os serviços básicos que um banco naturalmente tem. Como TED, DOC, emissão de boleto, fazer pagamento, esse tipo de coisa. Tem, por exemplo, o Nubank Ultravioleta, que é um cartão semelhante a um cartão Black. Que ele, basicamente, vai ter ali acesso a algumas coisas VIPs, né? Que um cartão Black disponibiliza. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre o Nubank Ultravioleta. Eu vou estar deixando um card aqui em cima para você. Mas nos serviços gerais, você não paga absolutamente nada. Você pode fazer TED, DOC, Pix, tudo de forma gratuita, né? Existe a opção, por exemplo, de você gerar um cartão virtual. Então, às vezes, você vai comprar em um site que você não confia, né? Colocar os seus dados do cartão ali. Às vezes, não é tão seguro. Então, você vai dentro do aplicativo, gera um cartão virtual. Coloca lá os dados do cartão virtual. Faz a compra. Logo em seguida, se você quiser deixar o cartão, você pode deixar. Se você quiser deletar ele, você vai em Excluir Cartão. E aí, você apaga aquele cartão ali e não tem risco nenhum de alguém fazer uma compra no seu cartão. E mesmo que isso aconteça, se alguém comprar no seu cartão, você pode contestar a compra. E o Nubank tem um suporte bem eficiente nesse quesito. Ele também tem algumas opções de investimentos melhores, né? Geralmente, o dinheiro que você coloca no Nubank, ele rende 100% do CDI. Só que ele tem algumas opções ali, que é tipo um CDB. Onde você deixa aplicado por 3, 6 meses, 9 meses, 12 meses. E a rentabilidade é sempre um pouquinho mais. Atualmente, na data que eu tô gravando esse vídeo, ele tem rentabilidade até de 108,5% do CDI. Que dá 9,92% ao ano de rentabilidade, considerando aí a taxa Selic atual de 9,25%. Ele possui garantia do FGC, só que pra isso, né? Pra você ter essa garantia do Fundo Garantidor de Créditos, você precisa ativar uma opção, que é o RDB. Mas mesmo que você não ative essa opção e deixe o dinheiro na conta mesmo, você ainda está assegurado. Nesse caso, o que o banco faz é pegar todo o dinheiro dos clientes ali, né? E colocar em uma conta separada da conta do patrimônio do banco. E essa conta separada vai estar junto do Banco Central do Brasil, aplicado ali e investido em títulos públicos federais. O que já é bem seguro pra falar a verdade. E nesse caso, não tem limite, né? Porque o FGC assegura até 250 mil reais. Já os títulos públicos não possuem um limite. E basicamente é o governo quem está assegurando o seu dinheiro. Mas isso só em caso de falência da instituição. E já já eu vou explicar um pouco sobre essa possibilidade no Nubank. Você também consegue fazer depósitos por boleto, pagamentos de boleto, empréstimo pessoal, cobranças de terceiro, recarga de celular, seguro de vida, portabilidade de salário, né? Por exemplo, às vezes você trabalha pra uma empresa e você recebe dinheiro em um banco tradicional. Você tem lá a sua conta salário e você recebe todo o dinheiro nela. Só que geralmente as contas salários, elas não rendem. O dinheiro cai na conta, você vai usando lá e o dinheiro não rende nada. Se você faz a portabilidade pro Nubank, a vantagem é que no Nubank você tem um rendimento automático de 100% do CDI. Então aquele dinheiro que você recebeu do seu salário, ele é transferido automaticamente pro Nubank e ele já começa a render. E querendo ou não, isso vai te dar ali um pouquinho mais ali de dinheiro. Tem conta PJ também, então você consegue fazer uma conta jurídica no Nubank, entre várias outras opções. Então dá pra dizer que ele é um banco realmente completo. E agora até mesmo investimentos variados você consegue fazer pelo app do Nubank. Tem uma guia de investimentos e clicando nela você vai responder um questionário ali pra definir o seu perfil de investidor. Isso você faz só uma vez, né? Depois de fazer isso já fica salvo lá automaticamente. E aí você confirma alguns dados e logo em seguida você tem algumas opções de investimentos. E se você quiser mais opções de investimentos, você vai no aplicativo da Nu Invest, que é a corretora de investimentos do Nubank. Então além de ser apenas um banco, o Nubank também tem uma corretora de investimentos, que no caso é a Nu Invest. Que eu inclusive já fiz um vídeo aqui explicando como investir por lá. Tô deixando o card aqui em cima, né? Aí você dá uma conferida lá caso você tenha alguma dúvida. Só que nem tudo são flores, né? E existem também pontos negativos no Nubank. Como por exemplo quando a gente fala de riscos. Porque tem muita gente que deixa o dinheiro assegurado pelo FGC. Só que o FGC não tem capacidade financeira de ressarcir todas as pessoas em caso de uma falência geral de instituições. Ou então só pra você ter uma ideia, se um grande banco como por exemplo o Banco Itaú quebrasse, o FGC não conseguiria assegurar todo mundo. Porque o Banco Itaú tem muito mais dinheiro acumulado pelos investidores, né? Pelas pessoas ali que tem conta na instituição, do que o próprio FGC consegue assegurar. Mas isso seria bem difícil de acontecer no Banco Itaú porque ele é muito rentável. Só que no caso do Nubank acontece diferente. Porque ele é um banco muito grande, só que ele é menos rentável. Então existe a possibilidade de falência. Mesmo que não seja grande, existe e é mais provável do que um banco como o Banco Itaú, por exemplo. E outro ponto importante é que se a gente vai no Banco Data, que é um site que reúne informações de milhares de instituições financeiras. A gente pode ver que o Nubank tem um histórico de lucros e prejuízos bem ruim. Em 2018, por exemplo, ele teve um prejuízo de 100 milhões, em 2019 de 300 milhões e em 2020 de mais de 230 milhões de reais. Apenas em 2021 ele teve um lucro parcial que ainda não fechou. Mas esse não é totalmente um ponto negativo porque muitas pessoas que têm conta no Nubank deixam o dinheiro assegurado pelos títulos públicos federais por não ativar a opção do RDB do Nubank. O que em tese é bem seguro porque caso acontecesse do Nubank falir, o seu dinheiro estaria vinculado ao Banco Central do Brasil que iria te pagar ali e pagar para todos os clientes. E por outro lado, não é como se o Nubank tivesse um grande risco de falir ou alguma coisa desse tipo. Porque como eu falei, recentemente ele abriu capital na Bolsa de Valores de Nova York e quando uma empresa abre capital na Bolsa de Valores, faz um IPO na Bolsa de Valores, ele capta uma quantidade de dinheiro que é um múltiplo das ações. Basicamente o Nubank entrou na Bolsa de Valores e liberou ali a venda de uma determinada parte da empresa e ele captou esse dinheiro, várias pessoas compraram essas partes que são as ações e ele captou todo esse dinheiro. Na prática ele captou quase 3 bi de dólar, que convertendo para real dá 16,5 bi de reais. E esse dinheiro foi todo para o caixa dele e foi dividido em quatro partes. 25% para capital de giro, 25% para despesas operacionais, 25% para investimentos e aquisições e 25% para despesas de capital. E aqui tem um ponto que torna muito seguro você ter o seu dinheiro no Nubank, ou pelo menos você utilizar ele como banco principal, que é basicamente o fato dele ter muito dinheiro em caixa. E se eventualmente ele acabar com esse dinheiro, ele compra ali um monte de empresa, faz um monte de coisa e acaba com esse dinheiro, ele pode facilmente captar um grande volume de dinheiro com a nova emissão de ações, que é bem comum no mercado de capitais. Então digamos que agora é bem mais fácil para o Nubank captar dinheiro para fazer novos investimentos do que era antes desse IPO, antes dele entrar na Bolsa de Valores. Então o risco de falência que existia do Nubank reduziu drasticamente. Tanto que eu utilizo o Nubank como banco principal, utilizo para guardar a minha reserva de emergência, e utilizo ali como conta principal para usar cartão de débito, crédito, esse tipo de coisa. Todo dinheiro que eu recebo em maioria é no Nubank, então não tenho nada a reclamar. Nunca tive problema com relação ao suporte nem nada, só que alguns pontos negativos do Nubank é que ele disponibiliza uma rentabilidade com liquidez diária de 100% do CDI. Só que diversas outras instituições disponibilizam rentabilidades iguais ou até maiores com liquidez diária, o que torna o Nubank uma opção não tão melhor do que as outras. Na verdade, talvez até inferior a várias outras instituições do mercado. E com relação ao cartão de crédito, hoje em dia, quando você fala de cartão de crédito, você já imagina pontos, benefícios, programas de milhagens, esse tipo de coisa. E o Nubank, basicamente, ele é bem fraquinho nesse quesito. Eu, particularmente, uso o meu cartão de crédito e não ganho absolutamente nada. Beleza, que o cartão é gratuito, eu não pago nada para usar o cartão de crédito, mas existem muitos programas de pontos e programas de milhagens que têm um custo-benefício bem melhor do que o cartão do Nubank. Existe a opção do Nubank Ultravioleta, mas como eu explico no vídeo do Nubank Ultravioleta, geralmente não compensa para a maioria das pessoas ter esse cartão. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo trazendo os melhores cartões com programas de milhagens, programas de pontos do mercado, comenta aqui embaixo e se esse vídeo pegar 150 likes, eu faço um vídeo sobre os melhores cartões com cashback, com programas de pontos e programas de milhagens do mercado. E tem também um grande problema que empresas de crescimento, essas empresas de tecnologia que crescem muito rápido enfrentam, que é geralmente com relação ao suporte ineficiente. Porque o que acontece é que a empresa cresce tão rápido que acaba que os problemas que as pessoas, os clientes ali geralmente têm, eles aumentam de forma proporcional. E geralmente quando a empresa cresce muito rápido em número de clientes, ela não consegue acompanhar ali a eficiência no suporte, né? Contratar novas pessoas, novos atendentes ali para resolver os problemas das pessoas. E isso gera um grande marketing negativo para a empresa. E vamos ver aqui no caso do Nubank, né? Eu puxei as informações do Nubank no Reclame Aqui, e o que eu achei foi o seguinte, o Nubank tem uma nota de 8, que é uma boa nota. E para você ter noção, o Banco Inter tem uma nota de 7.9, o C6 Bank tem uma nota de 6.7, o PicPay tem uma nota de 6.5, o PagBank tem uma nota de 8 também. Em comparação com os bancões, né? Itaú, Bradesco e Santander, o Itaú tem uma nota de 8, o Bradesco tem uma nota de 7.4, e o Santander tem uma nota de 6.8. Resumo da história, o Nubank tem uma nota excelente, mesmo tendo aí mais ou menos um quarto da população brasileira em base de clientes. Só que o maior ponto negativo, na minha opinião aqui, é que o Nubank, ele não gera dinheiro. Em uma empresa que não ganha dinheiro, uma hora ela quebra. E aí você se vincular a uma empresa que um dia vai quebrar, né? Você construir uma credibilidade com o banco ali, né? Você construir crédito, construir uma grande credibilidade ali com uma instituição que no futuro não vai existir, não é viável, não faz sentido. Então ele precisa dar um jeito de ganhar dinheiro, de monetizar essa base de clientes, ou então de investir em outros negócios que tragam dinheiro pra plataforma. E talvez o Nubank em si, ele não vai cobrar nos produtos básicos ali, nos serviços básicos, mas ele vai ter outras linhas de negócios que são rentáveis e que trazem dinheiro pra instituição. E toda essa ideia revolucionária que o Nubank vem pregando aí desde sempre de ser um banco desmonetizado, de ser um banco totalmente gratuito, ele não vai perder. Porque é muito difícil uma empresa que prega algo tão revolucionário mudar da hora pra outra e os clientes, né? Os usuários aceitarem. Porque o Nubank, ele veio com a ideia de disruptar o mercado, né? Dar acesso a crédito, dar acesso a uma conta bancária pra pessoas que não conseguiam ter acesso, pra milhões de brasileiros que não tinham possibilidade de ter uma conta em um banco, ter um cartão de crédito, então isso foi muito revolucionário, ele cresceu sobre essa ideia, só que mesmo que ele mudasse isso de uma hora pra outra, com uma base de 50 milhões de clientes, ele com certeza conseguiria com que muitos, mas muitos usuários se mantivessem fiéis à plataforma. Sem contar que o Nubank já está expandindo pra outros países, o que dá um maior potencial de crescimento pra empresa. Então a pergunta que não quer calar é, vale a pena usar o Nubank em 2022? Bom, com todas essas informações que eu passei aqui, você com certeza já tem bagagem suficiente pra tomar essa decisão por conta própria. Mas eu particularmente utilizo o Nubank, vou continuar utilizando, porque eu acredito que sentado em uma montanha de 16 bi de caixa de dinheiro ali parado, dificilmente essa empresa vai quebrar, ela tem dinheiro suficiente pra fazer investimentos que vão rentabilizar ela, mesmo que seja em outras linhas de negócios, porque o Nubank ele é uma empresa adaptável, a gente vê isso pela própria forma como a empresa veio crescendo, e eu acredito que essa questão dos programas de pontos, programas de milhas, isso vai ser resolvido em breve, e como eu já utilizo a plataforma, já utilizo ali o cartão de crédito, já utilizo como reserva de emergência, dificilmente eu vou alterar isso. E com relação ao risco de falência do Nubank, hoje mais do que nunca eu acredito que isso é extremamente improvável que aconteça. Comenta aqui embaixo qual banco que você utiliza, se é o Nubank, se não é, por que que não é. Meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico, e até o próximo vídeo.